sério, ó, por exemplo, eu tô namorando, né como eu falei, tô namorando, e aí eu sou patrocinado pela Pizzaria Pontual não é nem divulgação não, é só pra deixar claro aí eu tava outro dia lá com o Antônio aí eu tava lá com o Antônio, que é o dono da Pizzaria Pontual aí a minha namorada soube, ela ligou pra mim, disse, amor traz uma pizza pra nós eu nem queria pizza mas satanás é ardiloso aí eu levei falei, Antônio, qual é a tua melhor pizza pizza de picanha, que é uma pizza grande com borda recheada, dois dedos de picanha grande assim, e não é nem divulgação não, tá levei lá pra ela, quando eu mostrei pra ela ela olhou pra pizza, olhou pra mim, olhou pra pizza disse, ah, queria outra eu peguei a pizza e fui lá com o Antônio Antônio, nem mexi, tu pode devolver me dá outra, ele, tu quer de que? eu falei, me dá de frango catupiry, porque todo mundo gosta de frango catupiry menos satanás levei pra ela, ela olhou pra pizza, olhou pra mim e disse, ah, queria a outra e aí assim, eu sou um cara muito gentil, né, eu chamo ela de anjo falei, tu quer de que, Lúcifer? ela disse, eu quero uma pizza doce eu peguei lá, eu mesmo fiz a pizza taquei na açúcar, leite moça banana, morango mas só de olhar pra pizza, tu pegar diabetes tipo 3 levei pra ela, ela olhou pra pizza, olhou pra mim e aí viu aquela gororoba e disse, ah queria a outra nessa hora eu perdi a compostura falei, pois não vai mais comer porra nenhuma de pizza não queria comer pizza, agora também não vai mais comer pizza não vai, podia estar pegando a pizza e botar na porra da tua boca agora tu vai botar na tua boca a pizza quer botar alguma coisa na tua boca, bota minha rola na tua boca tu quer a minha rola na tua boca? ela olhou pra mim e disse, ah queria a outra satanás erra de novo tá fazendo miséria pra mim não, mas eu me vinguei não, mas eu me vinguei outro dia, a gente tava lá no coito, né no coito, eu falei cadê acabou essa gente aqui a gente tava na arte do coito pô, eu manjo, pô, é doido do chão o quê? aqui é, tapa na cara, estrangulamento, os caralho assim, eu vou até levantar pra fazer aí eu tava lá, né que eu tava lá dando o meu melhor assim respeita o meu melhor, caralho é isso que é o meu melhor eu não tenho culpa se eu tô melhor nem assim aí eu tava lá dando o meu melhor, né aí eu falei, e aí amor? tá gostoso? tá gostoso aí eu falei, tu gosta, né safada? eu gosto e aí, tu vai transar só comigo ela, não se apega nesse detalhe, não aí a gente tava lá, né que assim, quando o sexo tá gostoso eu faço sexo gostoso quando o sexo tá gostoso toda mulher fica uma puta na cama quando o sexo tá gostoso se a sua mulher não tá ficando uma puta na cama hum, se chama Alain e aí e aí ela começou, né ela começou que toda mulher fica, né aí ela ela me pediu pra me fazer aquela posição todo homem adora que é ficar deitado assim porra, que essa é a única hora que a mulher não mandou não fazer nada na vida aí eu fiquei deitado e ela vem sentando assim aí ela sentava assim, né que ela dava o melhor dela assim se eu fosse mulher era esse que era o meu melhor assim aí ela tava a respeito do meu melhor de mulher aí ela tava lá dando o melhor dela, né assim, aí amor tá gostando? tá curtinha, tá? eu olhei pra ela e disse ah queria outra nem ninguém recomendo faça isso faz isso, Alain cara